Música Eu trabalho com artes desde 2010. Comecei trabalhando com outras linguagens. Esse trabalho, especificamente as pinturas, eu iniciei em 2020. Música Então são 15 obras, todas são pinturas, todas são pinturas acrílicas, pastosas, com a mesma técnica, todas elas são técnicas de espátula. Música As temáticas das pinturas, elas partem de uma ideia feminina, uma ideia de um feminino cotidiano. As donas de casa, os hábitos das mulheres durante a pandemia, como que a gente tentou ressignificar as coisas durante esse período. Isoladas e em casa e sem poder sair e com uma rotina diferente, os novos aprendizados. E eu basicamente imaginei fotografias, então eu pegava essas publicações e eu ressignificava, adaptava para pinturas. Subjetivava tudo isso e tentava criar a partir das sensações que aquelas imagens me causavam. Música A minha colaboração nessa exposição é a curadoria, o texto de abertura. Então eu tentei expressar em palavras um pouquinho do que essa exposição representa, do que as obras podem nos proporcionar, do que elas simbolizam quando observadas. Música A minha colaboração nessa exposição é a curadoria, o texto de abertura.